Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Pablo vem à tona e fala toda a verdade dele parar de cantar Sofrência e pega geral de surpresa Também vou mostrar para vocês uma notícia envolvendo a cantora Japinha Conde Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia é de eu mostrar o conteúdo envolvendo o Pablo Envolvendo a cantora Japinha Conde O que acontece? Nessa última quarta-feira, a cantora usou suas redes sociais Mais precisamente, seus stories lá no Instagram Para fazer um desabafo sobre esses joguinhos online que estão nas redes sociais Vários digitais influencers divulgando, vários cantores também, artistas em geral E aí tinha um fã clube de Japinha Conde divulgando esses joguinhos E a cantora acabou fazendo um alerta E segundo a mesma, ela não divulga, pois não tem precisão disso Assim como o Japinha Conde falou isso Vou citar também aqui outros grandes artistas, cantores que ganham dinheiro com o show Acho que não teria precisão de estar divulgando esse joguinho Mas, decisão de cada um Existe um fã clube, que eu esqueci o nome do fã clube Que ultimamente está divulgando joguinhos, apostas, essas coisas Quem me conhece sabe que eu não curto esse tipo de coisa Confesso que já fui chamada várias vezes para divulgar esse tipo de jogos Mas eu não sou esse tipo de pessoa fazer os meus seguidores de besta Então, assim, a gente já conversou com o fã clube para parar com isso, mas não para E esse fã clube tem mais de 100 mil seguidores Então, a pessoa que diz ser meu fã está usando a minha imagem para ficar divulgando essas coisas E eu acho isso ridículo Então, eu estou avisando aqui para os meus fã clubes Não cometer esse tipo de erro, porque eu não concordo, eu não gosto Todas as vezes que eu entro no meu e-mail é recebendo proposta para divulgar joguinhos Claro que eu vou ganhar dinheiro Mas vocês acham que eu vou ganhar dinheiro assim por ganhar? Não Eu vou divulgar o jogo aqui para vocês E a galera que for clicar e depositar o dinheiro para jogar e perder O dinheiro vai para mim E eu não sou esse tipo de pessoa Eu não sou Não sou Quem quiser que faça Mas que não use minha imagem Eu não vou fazer isso, eu não preciso disso E é isso, gente Então, vou repetir de novo Meus fã clubes Que tem mais de 100 mil seguidores O que for, não divulgue essas paradas de joguinhos Por favor É fumo É fumo É fumo Por favor, gente Por favor Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, foi isso que Japinha Conde acabou falando Mas e você? O que achou desse pronunciamento, desse desabafo da cantora? Deixe aqui embaixo, nos comentários A outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês É envolvendo o Pablo do Arrocha O que acontece? Nessa última terça-feira O cantor acabou fazendo um vídeo postando lá no seu Insta Onde, segundo o Pablo Ele iria parar de cantar a sofrência E claro Essa notícia pegou diversas pessoas de surpresa Oi, galera Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para fazer um comunicado E já é uma situação que eu tenho pensado já há um tempo E agora por esses dias, conversando com minha mulher Com minha produção, minha equipe Eu decidi Eu decidi que eu vou parar com a sofrência Pelo menos Pelo menos até esse momento é o que eu penso em fazer Então, eu quero desde já aqui agradecer a todos os meus fãs Eu acho que isso é uma obrigação Minha de vir aqui e dar uma satisfação a vocês Dessa decisão que eu tomei Tá bom? Obrigado aos meus parceiros Aos meus amigos A toda a minha equipe A todos que me apoiam Mas essa é uma decisão que eu tomei Espero que vocês entendam Tá bom? Pra mim Chega de sofrência Um abraço Pois é, rapaziada E nessa quinta-feira pela manhã Pablo acabou vindo a público E falando toda a verdade Veja só Fala, minha galera Eu falei que ia acabar com a sofrência Mas não é bem essa sofrência que vocês estão pensando, não Encontrei um novo amor Pra minha vida O nome dela chama-se Neuza Neuza te love Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça E já está disponível em todas as plataformas digitais É só conferir Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Pablo falando que ele não vai parar de cantar a sofrência E eu também Eu já tinha percebido que aquilo ali não passava mais que o marketing E ele acaba de lançar a sua nova música de trabalho que chama Neuza E nessa sexta-feira também Ele vai estar lançando aí o seu novo EP Mas e você? O que achou desse marketing de Pablo? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois o comentário é super importante Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Espero vocês a qualquer momento Obrigado O obrigado Obrigado.